E ae galera do canal, beleza? Estou aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolve. E nessa gameplay aqui, eu sou uma mãe coruja da neve, cuidando dos meus dois filhotinhos e do ovo. Porém, esse ovo está demorando muito para nascer, eu espero que não tenha gorado. Infelizmente, o papai foi abatido por um corrupto tiranossauro Rex. E todo o alimento que tínhamos disponível aqui, já acabou. Então, para fazer a vingança, vamos caçar tiranossauros Rex. Todo tiranossauro que aparecer por aqui, será brutalmente abatido. Vamos à caça. Velocidade máxima, soltando todas as pinas. Freia. É um tiranossauro ali? Triceratops, não. Triceratops, não. Esses corruptos pteranodontes são bem agressivos. Ué, eu tive a impressão de ter visto um animal bípede ali, mas ok. Vou continuar a minha caça, foco na missão. Triceratops corrupto tem de sobra. Já tiranossauro é bem difícil de encontrar. Às vezes. Um carno corrupto. Olá, carnos. Carnos, se preparem porque vocês vão receber um super ataque. Congelei. Tomem. Tomem. Escudo. Isso. Tomem aqui. Vamos, seus carnos. Morra. Morra. Morreu. O primeiro já foi. O segundo já era também. Vamos continuar procurando. Tiranossauros agora. Esses carnotauros foram só para complementar. Para começar a encher a lancheira. Gasbags ou airbags. Olha ali o gordinho, a lagartinha. Não, por aqui não tem. Vou procurar naquela direção. Não quero ir para o deserto também, não. Vamos para a comida. Comida aqui. Grátis. Que maravilha. Muito obrigado, Dilophosaurus. Vou continuar caçando alimento. Finalmente encontrei, T-Rex. Vamos subir. Ah, tiranossauro. 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 Você vai receber agora, T-Rex. Você vai receber, T-Rex. Tome. Morra. Morra, T-Rex. Morra, T-Rex. Sai daqui, Carno. Ah, o carnotauro já era. O tiranossauro também. Opa. Raptor. Tome aqui, Raptor. Tome aqui, Raptor. Já foi. Ninguém mandou ser corrupto. Mandei. Não mandei. Tô afim de tretar com o Peter Anodonte agora. Nossa, esse aqui nem senti o cheiro de eu chegando. Cadê o Peter? O Peter. Vem cá, Peter. Nossa, esse aqui não é corrupto. Esse aqui não revida. Oi, Carno. E... Bum. Tome, Carno. Tome aqui. Tome. Isso. Bom, mais um tiranossauro e eu volto para o Ninho para alimentar os filhotes. Tenho que regogitar todo alimento para eles. Mas vamos encontrar mais um. Só mais um não faz mal. Tem um tiranossauro comum ali, mas não. Tenho que ir atrás apenas dos corruptos. Um corrupto caçando um Gasbergs? Gasbergs? Não, não vai acontecer isso não. Calma aí. Vem cá, Peter. Vem cá, Peter. Deixa a vaquinha em paz, Peter. É uma lagartona, né? O Gasbergs. Nossa, eu gosto de chamar de lagartinha. Parece uma lagarta. Deixa ele... Em paz, seu covarde. Lute comigo aqui. Lute comigo. Venha lutar... Comigo. Isso. Já foi. Um corrupto atacando um com um. Não faça isso. Não tente corrompê-lo também. Vem cá, Peter. Vem cá, Peter. Deixa ele em paz. Eu tenho que salvá-lo. Eu tenho que salvá-lo. Tome aqui. Vem. Brigue comigo aqui. Gela. Bum. Caia. Não caiu, não. Vem cá. Agora você cai. Agora você gela. Vem. Gela aqui. Não gelou? Tome aqui. Já foi pra você. Carno, deixa o gasbags now. Esse aqui não é corrupto, então não vou mexer. Vem, T-Rex. Vem, T-Rex. Cadê os T-Rex? T-Rex. Peraí que vocês vão ver. Vai todo mundo pra vala agora. Os T-Rex e quem tiver junto. Eu tô caçando mesmo. Os dois ali. Vamos. Bum. Tome. Tome aqui, Rex. Tome, Rex. Tome aqui. Defesa. Isso. Tome. Tome, Rex. Defesa. Não. Cuidado, 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 cuidado. Mas cuidado com minhas asinhas. Tome. Gela aí. Não. Não, 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 não. Não, não. Chega, 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 chega. Meu Deus. Nossa. Calma aí, seus X. Vocês vão receber outro. Vocês pensam que acabou? Não acabou, não. Vem cá, vem cá. Vem. Tome. Gela um pouquinho aí. Tome aqui. Tome. Não ruge pra mim, não. Ruge. Não ruge, não. Você acha que é bonito esse rugido? Já foi um. Vamos. Tome. 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 Morre, Rex. Morre, Rex. Morreu. Ué, eu tô preso. Eu tô preso? Não, não estou. Nossa. Foi criado um campo de força aqui. Bom, agora é hora de voltar pro ninho. Vou regurgitar todo esse alimento pros meus bebezões crescerem fortes e saudáveis, assim como eu. Cheguei, filhotes. Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Tô chegando. Cheguei. E nada desse alvinho nascer. Mas importante que tem alimento de sobra pra vocês agora. Vamos regurgitar? Vamos. Abra a boquinha aí. Já estão bem alimentados, não é, meus garotões? Isso aí. Bom. E agora o que eu vou fazer? Vou esperar eles crescerem. Vou descansar um pouco. É isso aí, meus coisas lindas. Vamos fazer agora uma pequena migração. Vamos pra um local um pouco diferente, já que esse aqui a gente já viveu bastante. Inclusive vocês até já aprenderam a voar por aqui. Continue crescendo assim e já já serão grandões, assim como eu. E vamos poder caçar até tiranossauros corruptos. Vamos indo. Mudança de planos, meus filhotes. Vamos agora morar no deserto. Meus filhotes, nós sabemos que não será uma vida fácil, mas vamos nessa. Chegamos ao deserto. E aquele ali aparentemente é o ponto mais alto, mas dá pra ver que está fora. Então não é aquele ponto ali o qual nós vamos. É, vai ser ali, filhotes. Aquele ali será o nosso novo lar. Finalmente. Finalmente. Depois de muito bater asa, estamos em um novo lar do oscilar. Vem, meus garotões. Vem. Força nessas asinhas aí. Isso. Muito bem. Chegamos. Parece que vocês gostam de voar, né? Bem novinhos também. Eu já estou bem velhinho. Aí não dá. Agora que vocês vão ficar aqui. Já que vocês vão ficar por aqui. Eu vou fazer mais uma caçada. Acho melhor vocês descansarem essas asinhas aí. Partiu pra caça. Vamos caçar. Eu vou fazer mais uma caçada. Ué. Mas eu achei que aqui dentro dessa área não tivessem corruptos. Tem corrupto aqui. Ah, não acredito nisso. Vamos. Tome. Tome aqui. Você não vai corromper os outros, não. Você não vai corromper, não. Ungela aí. Não. Ungela. Ungela, Rex. Ungela. Defesa. Ungela, meu Deus. Ele não congela. Ele me travou. Aí. Consegui. Consegui me livrar dele. Tome. Moça. Tem píteros corruptos aqui também. Estão ajudando ele. Morra, 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 morra. Isso. O Rex já era. Meu Deus do céu. Tem pítero aqui agora. Vem. Gelen aqui. Tomem. Tomem. Tome pítero. Morre. Morre. Isso. Morreu um. Vem, 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 vem cá. Correu. Correu. Pra onde ele correu? Eu não posso deixar ele solto. Ele pode corromper os outros. Cadê o pítero? Opa, tem mais um Rex corrupto ali. Não, 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 não. Vem, Rex. Vem, Rex. Tome. Vai rugir pra quem? Tome aqui. Engele aí. Tome aqui de novo. Você tá achando que é quem? Tome. Isso. Tome aqui. Você acha que você vai ficar me mordendo a tua Rex, é? Você acha? Eu acabo com você. Tome. Tome. Isso. Ha, ha. Derrotei. Uh. Ufa. Consegui. Tem mais algum? Tem mais algum corrupto por aqui? Não. Acredito que não. Hora de voltar pra casa. Vou dar esse alimento pros meus bebezinhos. Estou chegando. Estou chegando. Coisas lindinhas. Cheguei. O dia já está começando a amanhecer novamente. Depois de muita caça, estou aqui de novo. Ha, ha. Bom. É hora de dar o alimento de vocês. Um bom café da manhã. Filhotes, essa é a nossa primeira caçada em família. Não me decepcionem. Tem um corrupto Rex ali. Já vi. Também tem alguns Carnotaulos aqui. Vamos lá. Vamos pegar eles. Meu Deus. São indômenos, família. Meu Deus. Voa, 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 voa. Congela, congela eles. Congela eles. Meu Deus do céu. Tomem. Ah, gelen aí. Não. O problema é que... Meu Deus do céu. Meus filhotes também gelam. Com tudo. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Ai. Nossa. Filhotes, eu não sei se é bom. Eu não sei se a gente tem que abortar essa missão, filhotes. Eu não sei se é uma boa ideia continuar. Vamos. Tomem. Tomem. Eles são fortes demais, cara. Tomem aqui. Tomem aqui. Tomem. Morram indômenos. Morram. Tomem. Tomem. Pelo menos eu sei que meus filhotes, ao serem congelados, não levam dano. São aberrations indômenos. Tomem. Eu tinha olhado rápido. Eu achei que fosse... Ai. Extensions. Tomem aqui. Morram. Morram. Ai. Me desestabiliza demais, cara. Esses acertos que eles dão na gente. Tomem aqui. Tomem. Tomem. Não. Não. Chega de brincar com esses bichos feios. Não corra não. Por que vocês estão correndo? Ué. Não. Não corre não. Não corre não, bicho feio. Ei. Meu Deus do céu. Não. Ei. Tomem aqui, ó. Ha ha. Quer correr? Não corre não. Ei. Não. Ai, ai. Meu Deus do céu. Filhotes, vamos. Vamos acabar com todos eles. Tomem aqui. Tomem aqui, indômenos. Ei. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vamos, filhotes. Vamos, filhotes. Acabar com isso aqui, filhotes. Ei. Tomem aqui, ó. Vamos lá, meus garotos. Ei. Não. Tomem aqui. Tá bem ferido esse aqui. Tá bem ferido. Vamos, filhotes. A gente consegue, a gente consegue. Isso. Ha ha. Já foi um. Ei. Tomem. Morram. Morram. Ai, ai. Eu tô encurralado. Não. Ei. Meu Deus do céu. Uh. Consegui sair. Consegui sair. Vamos lá, meus garotos. Vamos, meus garotos. Isso. Quando a gente foca, a gente consegue dar bem mais dano. Muito bom. Muito bom. Ei. Toma. Tome aqui. Ah, não. Você acha que você foge? Ha ha. Não foge, não. Não foge, não. Não. Isso. Ha ha. Muito bom. Conseguimos. Isso. Meus garotões. Nós derrotamos todos os indôminos que estavam dominando essa área. Ha ha. Nossa. Nosso poder de regeneração realmente é muito eficaz. Vocês gostaram dessa gameplay. Se gostou, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Vamos pegar aquele Rex. Obrigado por assistir. Até as próximas. Tchau. Vem, Rex. Tome. Tome aqui. Tome. Tome. Tome aqui. 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 Obrigado.